1, 2, 3, Clicar 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 2, 3, 2, stressed 1, 2, 3, Clicar 2, 3, Clicar 2, 3, Clicar Pode ser? Vai, vai, vai. Preciso subir? Para quê? Tenho que fazer um download. Aguenta. Ou muda para o moço. E pelos mesmos 7,5€ tens milhões de músicas no telemóvel sem gastares neto. Para além de tudo o que já tinhas. Começa a ser ridículo, não se és moço. Olá, vingas. Um grande concerto. Parabéns. Muito obrigado. Como é que foi para ti tocar no Melike Music? Foi extremamente estranho. Foi muito estranho porque nós estamos habituados a tocar para muita gente. Seja que número for. As pessoas estão lá. Há uma interação. Eu alimento-me muito de energia das pessoas durante os concertos. Mas, incrivelmente, aqui, por acaso, também consegui fazer isso. E é afim de estarmos a ver os comentários todos no Facebook. Que dão-nos uma motivação durante o concerto. É quase como estar a fazer a cena mesmo live. E porquê Dengas? Como é que surgiu esse nome? Esse nome vem de uma expressão que é Candenga, que quer dizer puto. Mais novo. E era assim que os meus amigos me chamavam na altura. E depois, por uma questão de jeito linguístico, eu chamava toda a gente, põe um Z no final de tudo, tipo chillin, eu faço chillins, a brincar. E Denga ficou Dengas e pronto. E ficou esse o meu nome. Tu começaste bem cedo, aos 14 anos, no projeto de Inastia. Exatamente. Como é que foi o teu percurso até aqui? Esse projeto foi, obviamente, um projeto muito amador, porque eu tinha 14 anos e as pessoas com quem eu fiz isso também tinham mais ou menos a minha idade. Gravávamos diretamente para cassetes e para minidiscos e coisas destas. Mas foi bom, porque já com esse projeto tive a minha primeira experiência numa rádio e entrevista a dar concertos, que foi horrível. Mas pronto, e depois fiz parte de uma banda de reggae, que são o Zina Astério. E pronto, mas sempre focado numa projeta solo. E por aí lancei um álbum chamado-se Aquele Respeito e Humildade. E aqui estou eu agora com o AIA. Este ano passado tu tiveste a oportunidade de tocar num dos melhores festivais do país. Como é que foi essa experiência? Foi brutal. Foi um orgulho, foi um privilégio. Foi uma força gigante para continuar a fazer o que faço e porque eu adoro dar concertos, não só... Há músicos que gostam muito mais da parte de estúdio, eu gosto muito de dar concertos e foram momentos inesquecíveis, sem dúvida. Sei que ao cá tu sabes e que era estranho, porque não sentias aqui aquela parte do colé. Exatamente, exatamente. Quais são as suas referências musicais? As minhas referências musicais a nível de rap, o que eu mais ouvi desde sempre, é uma banda que se chama Bone Thugs and Harmony, foi a banda que mais me influenciou para fazer rap e a banda que mais me influenciou para fazer música desde sempre, que é uma coisa que não tem nada a ver, foi Guns and Roses. Não sei porquê, mas desde puto que era viciado neles e não sei como é que isso reflete hoje em dia na minha música, mas sem dúvida Guns and Roses e Bone Thugs and Harmony são as minhas referências. Tu sei que és um grande adepte do surf. Porquê o surf? É um bocado clichê o que eu vou dizer mas o surf ajuda-me digamos que a lavar a alma. Quando vou surfar não penso absolutamente em mais nada. Vou só surfar, vou curtir e na realidade não é, não tem grande explicação. Aquilo que eu consigo tirar do surf é um bocado o que eu consigo tirar do palco, mas de uma forma muito mais calma e às vezes é bom nós sairmos do nosso ambiente habitual e me darmos um bocado de ars e o surf para mim serve para isso. Tens mais algum hobby? Não, acho que o surf é o que me ocupa mais tempo e é dar a jogar futebol. Sendo tu pai e a tua filha a tua maior fã porque nós vemos-la muitas vezes em palco contigo. Exato. Como é que tu geras os concertos, as tours, os ensaios e a tua vida familiar? É um bocado complicado porque porque na realidade a minha filha é a coisa mais importante que eu tenho, não é? Mas também não dá para passarmos, não consigo passar nem todo o tempo com ela porque eu preciso disto também para viver e é arranjar aí uma ginástica para conseguir conciliar e sempre que não estou nem a gravar nem ensaios nem em tour estou em casa com elas. Quais são as coisas boas e as menos boas que a tua carreira musical te tem trazido? Boas, o reconhecimento por aquilo que eu faço porque eu já faço isto há algum tempo as pessoas começaram a conhecer agora melhor é esse reconhecimento é a forma como eu me consigo dar às pessoas que gostam da minha música são as mensagens que eu recebo de força que a minha música lhes dá as coisas menos boas é que temos que lidar com muita coisa que é dita ainda por cima hoje em dia através da internet diz-se muita coisa e nós temos que ter o discernimento de saber ouvir e ler e filtrar essas coisas todas até porque até porque vamos pensar eu tenho uma filha e um dia a minha filha vai ler tudo o que se escreveu se calhar sobre mim e às vezes as pessoas não pensam muito nisso a intenção é que não me estou a queixar porque nem sou das pessoas que se pode queixar muito e obrigada à family mas pronto isso pode ser uma parte má daqui a uns tempos Tu tocas numa banda partilhas o palco com pessoas que são muito teus amigos como é que é essa sensação? É brutal desde sempre quando nós estávamos a arranjar as pessoas para fazer para fazer parte desta banda isso foi foi sempre uma coisa que eu quis que eu quis formar que era para mais do que uma banda eu queria que fosse um conjunto fixe e que nos dessemos bem porque obviamente ainda por cima a ir para a estrada e para esses sítios todos convém que que as pessoas se dêem bem se não se não é complicado mas sem dúvida há pessoas que tocam aqui comigo que já vêm de outros projetos e já somos amigos fora da música por isso e os que não são acho que já somos E tu tens tido muitas participações internacionais e nacionais como é que essas participações têm surgido? Nacionais muitas delas são meus amigos também eu costumo sempre dizer isso e depois friso que mesmo que não fossem eram eles que eu escolhia para fazer para fazer essas participações as internacionais a única que eu posso falar que vocês já sabem que é com o Mass Pike Miles também foi uma forma muito natural eu que já conhecia o trabalho do Mass Pike Miles através até de outras músicas com outros artistas que eu costumo acompanhar como Wiz Khalifa e Rick Ross etc e foi assim um bocado ah maluco mandámos um mail dissemos que estávamos a fazer uma parceria mostrámos a música no início foi um pouco complicado por questões de management mas o próprio Mass Pike quando ouviu quando ouviu a música fez questão de entrar e agora até já falámos em fazer um projeto juntos vamos ver onde é que onde é que isso vai dar nós gostaríamos muito de ficar aqui a noite toda a falar contigo mas tenho que passar mesmo para a última pergunta qual é o próximo passo para o Dengaz o próximo passo se não é uma pergunta uma resposta muito fácil mas vamos manter os próximos passos agora são música nova muita música nova novo single novo álbum novos concertos e por isso fiquem atentos à página do Facebook e a essas coisas todas que vai estar lá tudo bem explicadinho e vão ter muitas novidades minhas e da banda e toda a gente obrigada Dengaz muito obrigado a ele quanto a vocês obrigada por terem estado connosco e até ao próximo Melake Music Música Amém.